A Marcha para Jesus já faz parte do calendário piauiense de grandes eventos. No início, a marcha foi destinada aos evangélicos. Atualmente, tem uma grande dimensão. É um evento ecumênico, com a participação das igrejas evangélicas e também de outras religiões. A Marcha para Jesus é um evento nacional, se sabe, e que engloba toda a cidade. E eu costumo dizer que a Marcha já não é somente dos evangélicos, a Marcha é do povo de Teresina. Para homenagear a 14ª edição da Marcha para Jesus, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene, no plenário Valdemar Macedo. A propositura foi do deputado Francis Lopes, do PRP. Eu estou muito feliz, estou muito contente, porque é uma coisa para Deus, é uma coisa para Jesus. É algo que, com certeza, se não fizer o bem para as pessoas, com certeza não vai fazer o mal. Participaram da sessão representantes de diferentes igrejas e denominações evangélicas. Todos enaltecendo a Marcha para Jesus e também a importância do evento. A Marcha para Jesus é algo muito importante para a cidade. Nesse momento que nós nos encontramos na Assembleia Legislativa, que é um poder legislativo no nosso estado, nós estamos abraçando uma realidade também, crendo que todas as nossas autoridades são constituídas pelo próprio Deus. Na sua 14ª edição, a Marcha para Jesus recebe o apoio de órgãos públicos, instituições e secretarias. A Fundac, em parceria com o apoio do governo do estado, veio aqui prestigiar esse ato solene da Marcha para Jesus, através também do nosso deputado estadual, Francis Lopes, que está apoiando, que é um evento muito importante, inclusive está no nosso calendário anual de eventos da cultura do Piauí.